Bom dia, voltei já com a festa, se vocês querem ver o passo a passo, eu vou tentar colocar, se eu não conseguir colocar, vai ser assim mesmo, tá? Aí ó, como que ela é feita, tá vendo gente? Ó, qualquer coisa assim, se vocês não fizeram, não precisa colocar assim não. Agora eu vou abrir, assim, por dentro ficou assim que eu tinha que ter duas formas, viu pessoal? Tem que ter uma maior ou uma menor, eu não tinha, então, por isso ficou assim ó, vou mostrar pra vocês, ficou super resistente, ó, feito de embalagem de ovos, aí é que eu passei a tinta agora tá fresca, vamos ver seus negócios aí ó, embalagem de ovos e embalagem de, a gente lembra, aí ó, a tinta tá moda, tá vendo gente? A tinta tá fresca ainda, vocês podem estar usando aberto assim, vocês colocam um, um guardanapo, alguma coisa, pode estar colocando, se vocês quiserem ir dentro, colocar, não pode colocar agora, mas tá no pacote, uma pitana assim, vocês podem colocar também. E aí, aí é isso aí gente, eu vou mostrar pra vocês só isso, segue o passo a passo, ou então vocês podem estar usando assim, tá vendo? Aí o que vocês vão fazer? Se vocês quiserem, vai estar usando assim ó, bandeja, né? Ó, as bandejas, eu vou mostrar pra vocês, agora minha mão, lá que eu tô pintada, viu pessoal? Tô pintada, eu sou muito branca, então gente, branco, pinta. Chega, passa de 40 anos, pinta todinha, eu quero mostrar pra vocês o vídeo, então, eu vou colhar pinto no braço, eu tô todinha pintada. Já tentei arrumar remédio, aí o médico falou que eu produzo pouca melanina, ó, entendeu? Olha, eu dou a bandeja certinha, tá vendo? Vocês podem colocar aqui tanto por baixo, vou colocar, vou fazer uma bandeja de pra vocês colocar xícara, eu coloquei de qualquer jeito, mas pode colocar direito, tá gente? Só que eu não vou usar assim não, vou usar assim não, quem quiser usar pode, aí vocês colocam lá, peraí, deixa eu mostrar pra vocês, vou dar um pausa aqui. Vou colocar assim, tá vendo gente? Como aqui, olha, aqui é pia, tá? Pia da cozinha, ó, é pia da cozinha, só como eu passei tinta, eu não quero usar ela assim não, mas eu ia usar, eu mostrei pra vocês no vídeo aí, eu vou jogar, vocês vão ver, eu ia usar sem tinta, mas como eu pintei, eu pintei porque aqui tem muitas coisas vermelhas, até o fogão, tem um fogão vermelho aqui, vocês estão vendo? Não, tá por isso que eu pintei da mesma cor, tem muita uma pastilheira aqui vermelha, por qualquer coisa, então como aqui tem diversas coisas vermelhas, eu pintei vermelhas, mas se vocês estão aqui, certo, não é necessário não, tá pessoal, não é necessário não. Quem deixa esse vídeo pra vocês é isso aí, eu, Petinha Silva, boa tarde, fico com Deus, que Deus dera paz, amor nos seus corações, viu gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever, ajuda o canal, ele não quer crescer, gente, porque talvez eu volte a monotização, estou continuando esse canal por causa dos meus amigos, mas eles já apropriaram a maioria de vocês, eu não estou conseguindo ver notificação, tá gente? É por isso que eu não tenho entrado no canal de vocês, vocês não estão mostrando mais, tirou meus amigos, pessoal, tudo, então, não quero dizer pra vocês que eu não tenho costume fazer isso, eu só fiz pra vocês verem que você pode fazer com a embalagem de ovos e com aquelas embalagens que a gente joga fora, né? Aqui não tem o prático não, viu gente? Eu tirei, eu usei como mordura, viu? Aqui, não tem isso aqui, vocês vão ver aí no vídeo, tem um pedaço de retalho, tá? É retalho que eu cortei no formato, só puxa formar a forma, tá? É o retalho e pode usar massa de agramata, então, eu pico, usei cimento que eu não tinha, tá gente? Fico com Deus, eu espero que eu damos pra vocês, tchau! Boa noite a todos do canal, quero mostrar pra vocês, gente, nunca, vocês aí que gostam de fazer coisas de artesanato, eu não gosto muito não, vou mostrar pra vocês, nunca joguem esses papéis fora aqui, você quer embalagem de ovos, estão vendo? Tem que variar, aqui deve ter umas 4 ou 5 caixas, tem roxa, verde, e dessa cor aqui, né? Aí a gente leva no liquidificador, gente, bate isso aqui e depois a gente vai misturar, depois coloca pra escorrer e faz a massa. Eu não vou bater pra vocês verem não, porque senão vai fazer barulho. Aí, vai colocando aos poucos no liquidificador, coloca a água e bate, vou fazer isso com todas, tá pessoal? Pessoal, depois de batida aí, você deve colocar em um balde, assim, daqui a gente tem que escorrer essa massa aqui, tá? Tem que colocar pra escorrer no escorredor, em alguma coisa, pra ficar somente, ó, olha aqui, a massa do papel, deu um balde cheio, olha, de papel de pente de ovos, pente de ovos. Só com o resto vai ficar com uma regia a 10 horas da noite, não vai dar pra mostrar pra vocês não, tá? Tchau, pessoal. Não, quer dizer, tchau não, depois eu mostro, depois o resto, tá bom? Pessoal, voltando aqui, aqui tá dentro do tanque, tá vendo? Tá de noite, como eu falei, eu voltei, falei a 10 horas, mas eu vou mostrar pra vocês que eu ia escorar no escorredor, só que o escorredor era muito pequeno, ia demorar pela quantidade de embalagem de ovos. Então, eu, aqui é o tanque, vocês estão vendo aí, eu virei nessa toalha, na toalha, tá vendo? Uma toalha fina, para que sai todo o excesso da água, a gente pode espremer, até como se estiver espremer no queijo, tá vendo? Ó, vou tentar, aí vou espremer, vou deixar que não, senão a gente pode abrir a torneira em cima aí, ó, encher de água. Aí depois, eu vou, vou mostrando a vocês assim, por etapas, se tiver jeito, eu colar uma parte do vidro na outra. Voltando aqui, pessoal, eu voltei e mostrei pra vocês de novo, que vocês nem vai ver de noite, já tá noite, eu já exprimi, eu exprimi com a, ó, eu exprimi com a mão, pessoal, olha. É porque agora é 10 horas, mais de 10 horas da noite, ó, eu exprimi, daqui agora eu vou virar na bacia, tá bom? Vou mostrar pra vocês, ó, tá exprimida, eu, porque assim, achei melhor exprimir assim, que eu ando mais depressa. Então, gente, depois de exprimida, olha que tanto que deu, tá aqui no fundo do tanque, vou tirar, ali tá a toalha, ó. Ó, não olha a sombra, não é aquela pastilheira que tem aqui em cima, vou redar pra cá, ó, tá vendo? Como já é muito tarde, eu vou guardar essa massa, vou ver se eu consigo pegar parte por parte do vídeo e mostrar. Aqui está as embalagens, né, de ovos, que você, muitas das vezes a gente joga fora, né? E depois eu mostro pra vocês o que é que eu vou marcar, pode misturar cimento, ou então rejunte, ou então você pode fazer massa de biscuit, pra vocês, vai amassar como se amassasse pão, pão, pão ou qualquer coisa. Aí amanhã, talvez se eu tiver tempo, eu vou voltar fazendo a massa e depois eu mostro pra vocês. Você vai demorar a secar isso aqui, porque tá chovendo muito aqui, pessoal, tá chovendo muito. Mas eu tô mostrando só a massa pra vocês agora. Só o, né, as embalagens moídas no liquidificador, espremidas na toalha. É melhor na toalha, cada mais depressa, porque é muito, se for pouca, você pode escorrer. Mas fica um monte mais espremido, se você experimentar na toalha, tá, gente? Então fica com Deus, depois eu volto mostrando pra vocês. Não vou dar teal não, que não terminou o vídeo, tá? Então, meus amigos, meus amigos, voltando aqui, ele tá aqui outro dia, tá? Eu nem queria, já tá derretido aqui os papéis, né, de embalagem de ovos. Aí tinha uns, acho uns 5 embalagens, que eu, vocês vão ver o começo do vídeo, isso aqui já tá no fim. Então aqui vocês podem estar jogando a massa, aquela massa de cola cerâmica aqui, ó. Mas eu não tenho dela agora no momento. Ou então de o rejunte mesmo. Como eu não tenho, vou estar colocando cimento aqui no meio. Quero adiantar que eu não faço essas coisas não, tá, gente? Só pra falar, tô fazendo, só pra dizer, pra mostrar pra vocês que muitas coisas que a gente joga na rede, em top, no meio ambiente, então tá causando muito dano. Isso aqui que vocês estão vendo é embalagem dele. Aqui, vocês estão vendo. Vem de pudim, de bolo, de bolo de festa, essas coisas. Vocês podem estar usando isso, então se vocês não for usar, se for fazer modelo de alguma vasilha tipo essa, vocês poderão tá untando, tá, pra não grudar, viu, gente? Vocês foram tirar, não grudar. Eu tô segurando por cima do celular, ó, me repararam que eu sou pintada, viu, gente? Gente branca assim, passou certa idade, começa a pintar. Sou toda pintada, eu ligo quase, né, tá vendo? Olha aí. Meus amigos, minhas amigas, mando um abraço pra vocês aí, todos vocês aí. Quero dizer pra vocês que... Aí eu vou tá, eu não medi não, tá, com o lencinho, peguei, eu tenho a legis de cimento. Aí, como o papel tá molhado, eu vou colocando aos poucos, tá, gente? Tipo isso que eu trouxe nessa bacia aqui. Aí tem que ficar de longe, que eu tô... Aqui tá tendo uma virose, gente, de dengue. Cuidado com a dengue, tá, pessoal? O cara tá passando aqui na minha rua, falando todo dia que a minha cidade tá sendo... Tá cheio de dengue. Aí vocês vão misturando assim, tão vendo? É que eu tô fazendo com a mão só, porque senão eu vou sujar o telefone, não pode, né, gente? Eu vou ferir um monte de telefone com isso. Aí, como se vocês fossem fazer um biscoito, tá vendo aí? Vocês vão... Agora eu não coloquei água aqui, já a água do papel mesmo, vocês estão vendo, né? Do papel. Depois vamos ver aqui como é que vai ser. Eu volto depois mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Porque eu tenho que dar um pause aqui, porque senão... Se não, eu vou moer o telefone, não pode não. Então, gente, voltando aqui, olha, vocês já... Eu misturei o cimento na embalagem de ovos. Eu forrei aqui, porque eu vou colocar aqui, tá, gente? Vai dormir aqui. O que eu for fazer, vai dormir aqui. Então, depois, eu vou estar mostrando pra vocês. Aí, minhas amigas, vou mostrar pra vocês aqui, né? Ainda aí, eu não terminei, mas não vai poder terminar hoje. Porque eu vou deixar aqui em cima do prático, secando. E tá feio ainda, porque não está terminado, viu, gente? E tinha que ter mais um pouco de cimento. Até que lá em cima tem, mas que eu... Eu falei com vocês, né? Agora deve ter faturado minha coluna, gente. Eu não tô aguentando nada. Eu vivo a troca de remédio. Meu canal não quer me ajudar. Olha o que você está ajudando o meio ambiente. A natureza agradece. Olha, vocês podem estar fazendo uma fruteira. Um lugar pra vocês guardar... Pô, né? Banana, laranja. Outras coisas. Então, vocês poderão estar fazendo. No lugar de plantar fruto. Depois eu vou fazer. Eu já fiz um. Eu já mostrei pra vocês, do pequeno. Olha aqui. Só que eu vou ter que esperar. Agora eu vou estar casca de ovo. Esse aqui fica lindo. Vou trazer o vermelho pra vocês verem. Que tá... Tem que renovar ele de novo. Vou trazer. Nesse aqui, vocês querem ver? Aí pode tampar assim depois, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí. Vou trazer pra vocês verem. Pera aí. Olha aí, gente. Eu trouxe. Só que ele... Ele tá com poeira. E... Olha, faz muito tempo. Eu tava lá na meu rack lá, enfeitando. Pera minha televisão. Eu gosto coisa baixa, assim, ó. Só que esse aqui eu não lixei, né? Eu tinha que ter lixado. Vou lixar depois a beiradinha. Que eu não tinha lixa no dia. Deve pra depois pintar. Esta aqui é a mesma. Esta aqui, tá vendo, pessoal? Vou fazer uma grandona depois. Mas eu tenho que juntar o pente de ovos. Entre o papel mesmo. Vocês poderão tá fazendo de massa. Bom é a massa misturada com areia, mas eu não tinha. Aqui só tá o cimento misturado. Ou vocês poderão estar fazendo com cimento. Aqui tá ainda tem... Não tem encabamento não, tá, gente? Eu vou fazer depois com ele. Não é agora, não. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Eu vou ter que juntar pente de ovo. Se você não quiser fazer nesse sentido, pode estar usando esses aqui. Pra fazer vazinho. Vou fazer o que vocês quiserem. Pode estar usando esses aqui. Aí agora eu vou tentar passar um cimentinho aqui dentro, gente. O restinho que sobrou, olha aqui, olha. É pouquinho, ó. Pra mim poder estar revestindo. Se não der, ficar fraco. Eu pego mais. Se não ficar bonitinho por dentro, não tem importância não. Porque a gente pinta e coloca coisa por dentro, né? E se der, significa mais alto. Como vocês estão vendo. Porque não subiu até em cima. Algum lugar. Porque eu não quero que fique um lado mais. Aí a gente vai... Depois eu posso arrumar uma lixa e lixas beirada. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Lixas beirada. Aí, se você quiser... Eu já tenho a outra parte do pequeno lá guardado. É porque eu tenho que passar por reforma. Tá assim, ó. Só que tá sem a mordura. Mas tá desse jeito. Vamos ajudar o meio ambiente, pessoal? A natureza agradece. Se você não pode estar plantando fruo, você pode estar colocando assim numa mesa de estar. Depois de pintar. Fazer alguma coisa, gente. Vamos ajudar, porque o nosso mundo tá perdido. Viu, gente? Tá perdido. A dengue tá demais. Também atacamos. Porque as pessoas colocam vaso e não colocam areia no fundo. Eu vou jogar um vídeo pra vocês verem das coisas que eu fiz. Mas agora que eu tô com problema aqui. Agora eu vou desligar um pouquinho pra mim poder. Aí, pessoal. Eu... Eu lisei ela, tá vendo? Mais ou menos. Tá vendo? Com cimento. Depois que você vai passar outra mão, pode passar depois por fora, por dentro. Eu tô até pensando. Aí, gente, eu tiro muita coisa. Eu tirei da outra embalagem. Essa aqui, ó. Essa... Até o fundo também dessas. Só que quando eu fui encaixar, não deu certo. Essa ficou meia grossa por fora. Fica assim mesmo. Só que depois a gente pinta. Não dá tanta diferença. Eu uso ela lá. Vou... Aí, gente, pode estar usando isso aqui também, se você quiser. Eu acho que eu vou deixar. Se não soltar, a outra soltou. Se não soltar, eu vou deixar. Para não jogar no meio ambiente, né? A... A embalagem. Porque aí, ela é mole, né, gente? Ela é mole. Quando a gente faz isso, ela fica dura. Ela fica dura. Aí, dá para a gente usar. Se não quiser jogar. Para não jogar fora. Para poder causar dano na natureza. A gente, se quiser deixar, pode. Os outros eu tirei. Aí, depois, eu vou fazer a tampa. Porque eu já deixei assim para colocar a tampa. Olha, gente. Gente, tá vendo? Olha. Aí, você vai ter uma vasilha que você mesmo produziu com pente de ovos. Olha, estou avisando, hein? A massa melhor é aquela que vem misturada com areia. Aquela de colar cerâmica. Ou então, vocês estão empoderados. Está falando. Faz de gesso. Não que gesso não aguenta ver água. Isso aqui pode, viu, gente? Isso aqui pode ver água. Aí, depois, você pode passar uma tinta branca. E depois passar a tinta colorida. Eu passei naquela ali, colorida. Só que eu não passei. Então, o outro branco fica soltando. Com o negócio que eu fiz lá. Que eu estava escondido. Vou mostrar para vocês agora, não. Porque, aqui, você lembra que eu fiz para mostrar para vocês? É porque eu não passei uma tinta branca antes. Essa tinta de spray não prega no prático. No cimento, talvez, pode pregar. Como vocês podem ver, muitas pessoas jogam embalagem de ovo fora. E ela serve. Viu, gente? Serve para a gente colocar alguma coisa. Vocês vão ver depois. E, assim, para ficar aqui até amanhã ou três dias. Dependendo da consciência. Quando eu ver que está duro, ver que eu ver que está seco. Aí, eu vou... Eu vou ver se eu compro uma tinta. Eu vou pintar e vou trazer. De novo, o fim do vídeo, tá? Para minhas amigas, meus amigos. Um abraço para vocês. Mas, quero que saiba, não acabou o vídeo ainda, porque não secou. Tchau, gente! Então, pessoal, aqui está, né? Ainda não está seco, tá vendo ainda como é que está? Vou mostrar para vocês o lateral. Olha, dá para colocar laranja, banana. Não está terminado, não. Ó, está molhado ainda, olha. Aí está o lateral, tá vendo, gente? Depois, se quiser tirar da mordura, está na mordura ainda. Mas, como eu não vou jogar fora do ambiente, eu vou mandar deixar assim mesmo, ó. Ó, para não jogar fora, está vendo? Porque a mordura é maior quebra. Se vocês fizerem isso, não quebram. Aí vocês têm alguma coisa, tem uma bacia, um jarro. Está chuja aqui ainda. Depois eu vou mostrar direito para vocês. Agora eu tenho a tampa, eu vou lá mostrar para vocês como é que eu estou. Já comecei. Estou fazendo a tampa, tá? Não quero dizer para vocês, né? Eu não faço depois esses buraquinhos assim, ó. Para tirar. Esse é o buraquinho da forma. É só passar uma massinha de cimento no lugar aí. Está tudo resolvido. Aí eu vou lá mostrar para vocês. Aí, pessoal, voltando aqui, está mole ainda, está vendo? Aqui é a tampa. Olha, eu nem posso pôr a mão. Estou fazendo aí, porque eu vou lisando. Conforme for secando, eu vou lisando, olha. Está vendo? Aí a tampa não pode ficar grossa. Tem que ficar fininha, como se fosse uma tampa. Quando eu tirar, se eu tirar a forminha da tampa daqui, porque a tampa é mole, ó, diz, né? Rasga, né? E se a gente fizer assim, ela vai ficar firme. Eu fiz uma, a tampa não encaixou, porque eu não fiz esse procedimento aqui. Na verdade, eu queria outro tipo de massa, né? Porque é melhor. Eu posso fazer de biscuit também. Desculpa, biscuit. Eu nem sei falar biscuit. Mas eu não gosto muito, não, porque... Dependendo se estiver mal feito, pode morfar. Então, gente, aí aqui agora, conforme ela vai secando, eu vou chegando lá no ponto, entendeu? Ó, está mole. Eu não posso virar, mas não quebra, viu, pessoal? Não quebra. Agora eu vou explicar a vocês o que tem aqui. Eu cortei um pedaço para fazer de toalha, então é um pedaço de pano velho, roupa velha. Esse aqui é um pano grosso, né? Eu cortei do formato da tampa. Ó, cortei, porque não pode ficar grande, maior não, porque não sobra, fica duro para mim cortar com tesoura depois. Ó, topou. E forrei, pus primeiro a massa por baixo, molhei, dei molhado na massa, coloquei o tecido. Coloquei outra camada de tecido. Aí depois eu posso colocar outra camada de revestimento e cola até nós, né, para ficar durinha. Aí eu, quando estiver pronta agora, que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Agora eu estou só mostrando como que eu preciso fazer aí, se vocês quiserem. Tchau!